Jogamento da 4ª Categoria Campeonato Potranca, Potranca de número 11, é for fair. Philly, número 11, no show. Potranca de número 12, número 13, número 14. Philly, número 12, 13, 14. Philly, número 13, 14. Philly, número 13, 14. Philly, número 13, 14. Legenda Adriana Zanotto Parta categoria, campeonato Potranca, Potranca de número 12 Filipe número 12 Filipe número 13 Filipe número 13 Filipe número 13 Amém. 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 A tranca de número 13. Filho número 13. Filho número 13. Filho número 13. Filho número 13. Tipo árabe. Vico 18,5. Mayer 19,5. Antônia 19,5. Jersey 19. Polo 19. Cabeça. Vico 19. Mayer 19. Antônia 19. Jersey 19,5. Polo 19,5. Escoço. Vico 19. Mayer 19,5. Antônia 19,5. Jersey 19,5. Polo 19. Corpo. Corpo. Vico 18. Mayer 18,5. Antônia 18,5. Jersey 18. Polo 18. Pernas e aprumos. Vico 15,5. Mayer 15,5. Antônia 15,5. Jersey 15,5. Polo 15,5. Movimentação e presença. Vico 18,5. Mayer 19. Antônia 18,5. Jersey 19. Polo 18,5. Total de pontos da Potranca de número 12. 329,5 pontos. O tranca de número 14. Filho número 14. PCo Zlatan. Perlau 45,5. Penao. Specific Brazil. Fernando Penao. Altau cefalu. Alexandria. Código de Nassau ou el parma de número 15. iso de zol. Reduzande trebares. Cada gozo seem to pensamax. O tranca الدuan. Notas da Potranca de número 13. Tipo árabe. Vico 19, Maied 19, Antônia 19, Jersey 19, Polo 19. Cabeça. Vico 19, Maied 19, Antônia 19, Jersey 19, Polo 19. Pescoço. Vico 19, Maied 19, Antônia 19. Jersey 18,5, Polo 18,5. Corpo. Vico 18,5, Maied 18, Antônia 18, Jersey 18, Polo 18. Pernas e aprumos. Vico 15,5, Maied 15,5, Antônia 15,5, Jersey 15, Polo 15,5. Movimentação e presença. Vico 19, Maied 19, Antônia 19, Jersey 19,5. Polo 19, Polo 19. Conhecio. Casi. Vico 19, 021, Oxford. Notas por tranca de número 14, tipo árabe, Vico 19, Mayed 19,5, Antônia 19, Jersey 19, Polo 19. Cabeça, Vico 19, Mayed 19,5, Antônia 19,5, Jersey 19,5, Polo 19,5. Pescoço, Vico 19, Mayed 19, Antônia 19, Jersey 19, Polo 19. Corpo, Vico 18, Mayed 18, Antônia 18, Jersey 18,5, Polo 18. Pernas e aprumos, Vico 15, Mayed 15,5, Antônia 15, Jersey 15, Polo 15. Movimentação e presença, Vico 19, Mayed 19, Antônia 19, Jersey 19, Polo 19. Total de pontos da potranca de número 14, 329 pontos. Resultado da 4ª categoria, Cabanato Potranca. Fêmeas de 19 a 18 meses. Terceiro lugar, com 328 pontos de meio, Potranca de número 13. Terceiro lugar, Philly no número 13. Segundo lugar, 4ª categoria, Cabanato Potranca, com 329 pontos. Potranca de número 14. Terceiro lugar, Philly no número 14. E o primeiro lugar da 4ª categoria, Cabanato Potranca, com 329 pontos e meio. Potranca de número 12. Terceiro lugar, Philly no número 12. Terceiro lugar, Philly no número 14. 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 I just wanna eat in Milan Give me all I need in Milan Red bottoms on my feet in Milan